Fala galerinha, vocês estão bom? Espero que sim. Galerinha, vídeo rápido aqui. Como eu desativo as atualizações automáticas da Play Store? Primeira coisa, acessa a Play Store. Na parte superior esquerda, no menu, toca. Vai tocar em configurações. E aí aqui, primeira, segunda, terceira opção. Toca ali e aí tem três opções. No meu caso aqui está por somente Wi-Fi. Talvez a sua esteja em qualquer rede, né? Aqui geralmente o padrão é somente por Wi-Fi. Você pode deixar a primeira opção, que aí vai tanto os seus dados móveis ou não, como você pode fazer a atualização apenas quando você realmente quiser atualizar. E, especificamente, algum outro aplicativo. Com isso, se eu voltar aqui em Meus App e Jogos, ele vai buscar atualizações de algum app e vai me mostrar. No meu caso tem alguns aqui. E aí eu posso atualizar um ou outro. Posso atualizar também tudo, né? Mas aí eu acho que não faz muito sentido, porque se você está desabilitando as atualizações automáticas, tão logo você não tem interesse em atualizar automaticamente tudo. Eu sei que você vê mais de um aqui e todos eles você quer atualizar, né? Então é isso, galerinha. Vídeo rápido de hoje. Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.